Música Pavê de coco Ingredientes 2 caixas de leite condensado 2 caixas de creme de leite 400 ml de leite de coco 100 gramas de coco ralado 2 colheres de sopa de margarina 350 gramas de biscoito doce 100 gramas de coco ralado granulado Preparo Misture o leite condensado, o creme de leite, o leite de coco, o coco ralado e a margarina Misture bem e leve ao fogo Cozinhe mexendo até engrossar Em uma travessa coloque uma camada do creme de coco Espalhe uma camada de biscoitos Repita as camadas até o final do creme A última camada deve ser do creme Polvilhe o coco granulado e leve à geladeira por 3 horas Sirva gelado O coco e o leite de coco podem ser substituídos por coco e leite de coco frescos O coco deve ser ralado com um ralador de coco O leite de coco é o coco fresco batido com água no liquidificador Após batido e coado deve dar os 400 ml Ret tow bitros связando com água no liquidificador Missou Educador O Que Ou Ó Li Os Electronic Porto